Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beralda, aqui tem fofoca, informação, prestação de serviço, enfim, tem de tudo, tem de tudo. Eu tava demorando pra entrar nessa briga, nesse assunto, tava quietinho no meu canto, eu não tava... tava quieto, né? Mas hoje o episódio Antônia Fontenelle ganhou aí um capítulo, um capítulo extra que vale a pena gravar um vídeo, comentar, enfim, né? Todo mundo sabe da treta que tá tendo entre Antônia Fontenelle e o youtuber Felipe Neto, né? Antônia Fontenelle, bolsonarista, defendendo o Bolsonaro, atacando e decimando aí fake news em relação ao Felipe Neto, acusando ele de pedofilia, enfim, um monte de coisa. Que eu não vou entrar nos méritos da questão, meio termos jurídicos aqui, né? O que acontece é o seguinte, hoje, aí assim, ontem, só pra deixar no contexto, o Jornal Nacional colocou lá uma reportagem que o Felipe Neto, um caminhão, foi na porta do condomínio dele, enfim, ameaçar, fazer aquelas coisas todas que o governo Bolsonaro e alguns bolsonaristas, não o governo, os bolsonaristas que são ligados ao governo, fazem, né? Os tranco e direitos aí achando que estão fazendo democracia ao invés de fazer baderna. Mas voltando ao assunto, aí Antônia, a Xuxa, como milhares de artistas, milhares não, dezenas de artistas, centenas de artistas, foram deram apoio ao Felipe Neto nas redes sociais. A Xuxa foi uma delas. Aí, Antônia Fontenelle, super madura que é, dona de si, tranquila, ela foi lá e detonou a Xuxa. Por ter prestado apoio ao Felipe Neto, que tem travado em uma guerra, né? Eles estão processando um ou outro e tal. Bom, resumindo, o produto do conteúdo foi exibido ontem no Jornal Nacional, como eu mencionei. Aí ela coloca aqui, você apoiar um cara que faz o que faz é de uma imoralidade sem fim, declarou a bolsonarista. Quem está colocando o termo bolsonarista é o Notícias da TV, não sou eu. Também acho que ela é bolsonarista, mas enfim, cada um com o seu partido e ela tem o partido dela. Aí um post feito ontem, na quinta-feira, dia 31, logo após a vinculação, aí a Xuxa colocou o seguinte. Felipe, abre aspas, Felipe Neto, estou com você de coração, corpo e alma. Se proteja, mas não se cale. Beijos, dia Xuxa, fecha aspas. Artista que ainda é contratada da Record, né? E aí o irmão dele, o Lucas Neto, respondeu que ama a Xuxa. Quem não ama a Xuxa, eu amo a Xuxa. Enfim, aí o angu do caroço não estava, o caroço do angu não estava ainda muito bom. Aí a Antônia Fontenelle foi lá, não perdeu a oportunidade de criticar a Eterna Rainha, né? Aí colocou assim, abre aspas. Tia Xuxa, chamou já de tia para botar uma moral, né? Custei acreditar que tipo de pessoa você é, dando uma intimada. Não é à toa que desde sempre eu gostei da Mara Maravilha. Parece briga de quinta série, né? Tipo assim, ah, não gosto de você, gosto da Mara Maravilha, tal. Antônia Fontenelle já abaixou o nível à quinta série. Alfinetou a loira. Aí ela colocou uma coisa que, enfim. Esperar o que de uma pessoa, abre aspas. Esperar o que de uma pessoa que foi enxotada da Globo, ou seja, tá falando que a Xuxa foi enxotada da Globo, e agora faz maratonas em seus programas falidos na tentativa de voltar para lá. Debochou Fontenelle. Fontenelle, a Xuxa não foi enxotada da Globo. Ao contrário, o contrato não foi renovado. Contratos não são renovados, né? Faz parte de um ciclo. E ela não está batendo na porta da Globo pedindo emprego, não. E ela vai voltar na Globo pela porta da frente. Isso eu posso garantir para você. O nome disso, ela continua, é falta de dignidade. Você acaba de perder meu respeito como mulher e como profissional. Complementou a youtuber. Certamente a Xuxa, depois de ler isso, se chegou a nela, porque virou notícia em todos os sites, ela não vai dormir. Não vai dormir. A Xuxa vai ter noites de insônia, porque a Antônia Fontenelle prefere a Mara Maravilha do que ela. A Antônia coloca que a Xuxa foi enxotada da Globo, enfim. Fake news, não foi enxotada, todo mundo sabe. Não houve a renovação do contrato, não teve nada disso. E a Xuxa não está implorando para voltar. Aí eu pergunto para vocês, assim, o que a Antônia Fontenelle fez de contribuição para a história da teledramaturgia brasileira, nacional? A um minuto de silêncio, assim. Nada. Então, não tirando os méritos de talento, não estou questionando se ela é talentosa, não. Eu tenho a minha opinião formada sobre a Antônia Fontenelle e está tudo ok. Mas o que ela contribuiu para a teledramaturgia, para o teatro, para o cinema, para as novelas? Quem é a Antônia Fontenelle na fila do pão? Essa é a pergunta que eu faço. É uma youtuber de sucesso? Sim, tem lá os seus milhões de seguidores. É uma pessoa que se envolve em polêmica, é polêmica. E até aí tudo bem. Eu só queria entender mesmo, assim, será que a Xuxa vai dormir depois dessa briga com a Antônia Fontenelle? Briga não, porque foi um comentário que a Antônia fez no post da Xuxa. Ela foi lá, ela é corajosa, ela foi lá e colocou essa afronta. Deixe nos comentários quem está certo. Antônia Fontenelle, Felipe Neto. Eu tenho o meu lado e vou gravar outros vídeos me posicionando a respeito disso. Enfim, comentando também essas tretinhas que está tendo aí. Eu acho que a Xuxa vai precisar ligar para o terapeuta, marcar uma sessão urgente, porque depois do que a Antônia Fontenelle escreveu, eu ficaria sem dormir umas quatro noites tranquilamente. Já que a Antônia Fontenelle prefere amar a maravilha do que ela e também... Enfim, o vídeo é esse. Siga, me siga nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário eu deixo as minhas redes sociais, que é o Instagram que eu mais uso, arroba BeraldoTV. Eu fico por aqui. Se você gosta de tipo de vídeo comentando fofoca, de tretas aí, deixe nos comentários que eu faço mais. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.